Como é que, maldinha? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de notícias aqui no canal, meus amiguinhos. Como vocês sabem, ou para os mais distraídos, estamos aqui a raspar a E3, a maior feira de videojogos. O cadastro vai tentar cobrir as notícias mais relevantes, por isso, se eventualmente aparecerem, imaginemos, notícias dois dias seguidos, é completamente normal, porque depois eu acumulo muita coisa e depois faço vídeos de 15 minutos e não vale a pena. Por isso, já sabem pessoal, a E3 está mesmo a arrebentar, é possível que apareçam muitas notícias, porque o cadastro quer que vocês se mantenham informados. Oi Paulo, não sabia! É aqui mesmo, notícias. Vamos a elas então. A primeira notícia de todas, não tem a ver com videojogos, mas com a manga de um anime. Eu só vou dar esta notícia porque eu estou a acompanhar o anime e estou a gostar bastante. E como vocês sabem, não existe anime sem manga. A manga é onde sai a história inicial, por isso não há anime sem manga, só se eles meterem fillers à bruta. Estamos a falar de Jujutsu Kaisen. Eu vou deixar uma imagenzinha a passar para quem não conhece. Mas se quiserem assistir ao anime, acho que vale muito a pena, tem muita porrada, que é o que a gente quer, é ver porrada e tripas e sangue e miolos no meio de chão, que é mesmo assim. O que é que se passa? A manga vai ficar parada por tempo indefinido. E agora vocês vão perguntar, vai ficar parada por tempo indefinido? Porquê? Porque o autor está doente e não sei se será com gravidade, que isto é mau, que isto é mau. Imaginemos que o homem falece. Imaginemos. Vamos ficar aqui com um animozinho pendente. É sempre este o eterno problema das obras, não é? Das obras. Eventualmente, imagina o autor está a escrever um livro ou uma manga, neste caso, se acontecer alguma coisa com ele, não há ninguém que basicamente acabe a história. Com grande pena minha, porque realmente, opá, estou a curtir bastante o anime. Vamos, então, às notícias dos videojogos. Temos aqui, então, para a abertura. Não sei se vocês sabiam, acho que tinha dito isto no outro bloco de notícias. O Hideo Kojima andava a preparar uma surpresa, ok? Andava a preparar. E o pessoal estava todo cheio de aipo. Eu já sabia que ele ia dar uma notícia de bosta, mas os fãs, eu não jogo, eu não jogo, então o que é que ele vai dizer? Então, a surpresa que ele tinha, ui que surpresa a zona, vai ser então Death Stranding para a Playstation 5, a Director's Cut, é isto. É um novo jogo? Não, não é. Não é um novo jogo. Já existe. E saiu também esse sim. Eu estou um bocadinho com aipo, não sei se vocês repararam, tenho aqui ainda um jogozinho de Borderlands atrás. A Gearbox também andava a fazer secretismo por causa do novo jogo que eles iriam lançar. O jogo, eu não posso deixar trailers, que vocês sabem que o YouTube, o cadastro está por trailers? Ui, volta para mais, volta para mais. Então, vou deixar só uma imagenzinha. O jogo vai se chamar Teenie Tine's Wonderland. E isto é, entre aspas, um spin-off, ok, do Borderlands, com esta personagem. Eu acredito que a permissa será a mesma do Borderlands, mas o que é que o sede, pessoal? Eu não fico chateado. Como vocês sabem, o cadastro gosta muito de Borderlands. Mas a Tina, não sei, para mim não foi uma personagem que eu venera, ou que eu achasse espetacular, ou que me partisse a rir. Eu acho que não é uma personagem. Para o pessoal que jogou o jogo, digam alguma coisa. Para mim não foi uma personagem que realmente é, pá, ui, adoraria ver um spin-off num jogo. Ou muita gente pediu. Ou não sei, porque o cadastro não pediu, porque realmente, pá, acho que não é uma personagem central, ou que tivesse muita relevância no jogo. Pode-se dizer, ah, era uma personagem assim, marado da cabeça. Mas no universo de Borderlands é tudo marado da cabeça. Todos os bosses, todos os NPCs, aquilo é tudo... Mas, sei lá, completamente. A próxima notícia vai para a Epic Store. Agora, se tens a Epic Store instalada, aproveita para resgatar, então, com um troll que vai estar, então, completamente gratuito. O cadastro, provavelmente, vai resgatar, mas, hum, não vou jogar. Não vou só lá resgatar, só. Porque o cadastro, como eu disse, é pá, não é jogador de PC. Peço imensa, desculpa, não sou jogador de PC. Como eu disse, é pá, vou lá resgatar quase tudo, mas são raros os jogos que eu jogo naquilo, pá, porque eu, pá, não sou, não sou jogador de PC. Peço imensa, desculpa. Mas, pá, pessoal, é pá, que quer experimentar o control, ok? Vão lá, completamente gratuito, espetacular. E, para finalizar, ouçam esta notícia. Vocês têm que estar preparados mentalmente para esta notícia. Vai sair o novo Battlefield. Acompanhem-me, vocês não se percam nesta notícia, querido. Vai sair o novo Battlefield. Vai se chamar Battlefield 2042. Vocês vão me perguntar, ó, cadastro, porquê que tu não queres que a gente se perca? Battlefield 2042 não terá... Não terá campanha. Não tem campanha. Não tem campanha nem Battle Royale. Não tem nenhuma coisa nem outra. Agora vocês vão me perguntar, ó, cadastro, já estão aí. O que é que vai ter? Bosta, me bosta, meus amigos. Não vai ter campanha, meu jogo. Vai custar para aí 60 ou 70 euros um jogo sem campanha. Eles dizem que a campanha está inclusa, entre aspas, no multiplayer. Conforme vocês vão jogando no multiplayer, vão ter lá uns elementos de história. Ou seja, se vocês não tiverem uma conectividade à internet, é o Piratezinho Voador, que vocês já conhecem. Sem campanha, pessoal. 60 a 70 euros. Se é este o futuro dos viajogos, eu não quero estar nele. E aí, só o porto da inspe, já sabem. E não. Façam as neiras. E aí, só o porto da inspe, já sabem.